A Polícia Rodoviária Federal lançou nesta quinta-feira a Operação Rodovida. A operação começou hoje e só termina depois do Carnaval. A Operação Rodovida foi iniciada nesta quinta-feira já com abordagens nas rodovias que cortam o Piauí. Os trabalhos seguem até depois do Carnaval. O período é marcado pelo aumento da movimentação nas estradas, devido às festas de final de ano e às férias escolares. É tentar reduzir ao máximo esses índices de acidentalidade. Sabemos, a Polícia Rodoviária Federal já detectou um aumento expressivo no fluxo de veículos, principalmente vindo das regiões centro-sul do país, com destino não só ao estado do Piauí e aos grandes centros. E esse fluxo aumentado, ele contribui para possíveis acidentes de trânsito. A fiscalização vai ser reforçada com abordagens a veículos de passeio, de carga e ônibus. A Operação Rodovida é a maior realizada pela PRF no Brasil. A expectativa é que haja um aumento de até 40% no efetivo através da compra da folga dos policiais. Além do trabalho de fiscalização, o foco também é educativo, para coibir as principais irregularidades cometidas por condutores nas rodovias federais. Na abordagem convencional, muda tendo em vista que há um caráter educativo, principalmente o policial vai detectar alguns aspectos importantes da segurança veicular, verificar se o veículo está com toda a documentação e orientar o condutor proprietário para condutas compatíveis com o trânsito, voltados a evitar acidentes de trânsito. É claro que durante a fiscalização, se for detectado situações de cometimentos de infração, o policial prontamente vai estar agindo conforme determina a lei.